E você começou, mano, no... Tipo, como foi pra você começar a cantar, que despertou a brisa? Ô, mano, eu comecei no funk, tá ligado? Nas batidas de palma mesmo, no colégio. Moleque em 12 anos, 13 anos. É, mano, improvisado, bota fé. Aí rolava o improvisado daquele naipão. E aí um camarada meu virou pra mim e falou, mano, por que você não tenta fazer uma letra de rap? Aí eu tentei, né, mano? Roubei um type beats, tá ligado? Já, né? Já, começando. E aí escrevi, mano, só que eu não achei muito bom. Só que eu mostrei pra ele e ele curtiu pra caralho. E aí falou, mano, investe nisso aí, mano. Só que, mano, o negócio era o funk, mano. Porque eu trabalhei com o DJ V, tinha MPC e ainda rodava a favela tudo pra, tá ligado, fazer show dele. E eu pensava, porra, mano... Mas era o quê? Eu ajudava ele, tá ligado? Carregar os bagulhos. Carregar os bagulhos, montar as paradas, tá ligado? Caralho, Laura. Entendeu? E aí, tipo, eu pensava muito no funk. Só que, mano, a minha praia sempre foi o rap, mano. Eu sempre amei o rap, mano. A parada. E aí, quando eu descobri o trap, cara... Eu vi, mano, porque eu tenho um deboche no sangue, mano. Eu falei, ah, não, mano, tem que ser isso aqui, mano. Tem que fazer trap, mano. Quem te apresentou o trap? Qual que foi que você conheceu o trap? Mano, eu conheci o trap pela música Yeah Yeah, do Young Thug com o Travis Scott. Eu vi o Young Thug rimando naquilo ali, eu falei, filho da puta. Bom demais. Bom, né, mano? Mano, eu fiquei de cara do jeito que ele rimava naquilo ali, mano. E eu falei, mano, porque o trap é simplesmente, mano, é você pular de alegria, tá ligado? De energia e foda-se. E o rap é mais o quê? É você receber uma mensagem que pode, tá ligado? Tem essa diferença, Bota Fé, que existe o trap daquele que vai fazer você pular, esquecer de todos os seus problemas. E esse é meu trap, tá ligado? Eu trabalho muito a autoestima das pessoas. Tanto a minha, como das pessoas, minhas vivências que encaixam com alguma das outras pessoas, Você é muito enérgico no show, mano. Eu gosto, tá ligado? Eu acho da hora. E aí, tipo assim, é tipo transmitir uma energia pra rapaziada e mesmo até que gritando às vezes, tá ligado? Mas às vezes o grito encaixa no autotune, aí fica da hora, tá ligado? Aí você vê aquele tanto de gente pulando, você fala, porra, a energia pegou, tá ligado? Pô, mas e essa música, então, foi do nada, você ouviu, você falou, caralho, eu quero fazer essa porra. Foi, mano, exatamente isso. Aí eu comecei a pesquisar sobre trap, mano. Tudo que era trap, 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 e tipo assim, encaixava totalmente no que eu queria rimar. Deboche, cuspida, bandão. Da hora. Ah, você não me quis no passado, não, agora você me quer, então foda-se ao seu, tá ligado? Era tudo que eu queria falar, tá ligado? Tipo, eu era falido, mas agora eu vou comprar um relógio novo e é nóis, tá ligado? Da hora, caralho, da hora. Exatamente isso, tá ligado? Porque eu penso que as pessoas têm muito problema na cabeça já. Muita dificuldade, né? É, mano, então se você tacar mais problema na cabeça das pessoas, só vai acumular, acumular. Não que eu desrespeite uma rapaziada que faz isso, que eu respeito muito, tá ligado? Que fala sobre problema e pai, quer ou não, e se identifica algumas pessoas, mas eu tô aqui pra fazer as pessoas esquecerem os problemas delas, tá ligado? Melhor tática, mano, porque já tem a galera que faz isso. Então a galera, às vezes, espera muito alguém como você, que vem com esse estilo de som, com essas músicas, porque realmente eu gosto, eu gosto da galera que manda um papo sério, mas eu prefiro a galera da alegria, mano. É porque é tipo um momento lá de você esquecer tudo que tá de ruim na sua vida e aproveitar o segundo que você tá ali, tá ligado? Até que você esteja em casa ouvindo no fone ou que você tá no show ouvindo aquilo ali, tá ligado? Principalmente no show, mano. Rapaziada pulando, ninguém quer saber de porra nenhuma, não, mano. Tá ligado? E eu acho isso muito foda, mano. É um momento tipo assim de, como eu posso dizer, libertação pra mim no caso, tá ligado? Você esquecer tudo que faz ruim na sua vida e aproveitar aquele momento lá e falar caralho, foi foda. Minhas duas horas ali de show, o bagulho foi louco e foda-se. Mas tipo assim, porra, você já tava cantando funk, você já tava fazendo um sim, mas quando você ouviu essa música, você foi pro trap. Quanto tempo demorou de você tentando ali, você trampava com outras coisas? Como que é a sua vida, mano? Eu não vou negar não, mano. Eu fazia uns bicos, tá ligado? Tive a oportunidade de me envolver com coisa errada, pá, cheguei até quase me envolver com coisa errada, só que eu olhei e falei, mano, isso aqui não é pra mim não, pô. Tá ligado? Eu quero fazer um dinheiro limpo, quero ver minha mãe sorrindo, tá ligado? Orgulhosa. Quero dar orgulho a ela, comprar uma casa pra ela, comprar um carro pra ela, pra ela debochar, madame chofé, pô. Entendeu? Então, tipo assim, aí eu pulei fora daquilo ali, mano, aí nós chegou uma dívida lá em casa lá, absurda, e minha mãe não tinha esse dinheiro pra pagar, mano, eu cheguei no meu trampo, eu já não gostava do meu gerente, eu falei, eu me demito. Você trampava do quê? Tchau. Ô, mano, eu era assistente na prefeitura, tá ligado? Eu fazia um bagulho na prefeitura, é assistente? Como é que é, neném? Estagiário, pô. Só que o estagiário era o tipo de cara que, tipo assim, é... O servidor público vai lá e faz tudo. Só que eles deixam um tanto de sobra. Aí a sobra de todo servidor público vai pra quem? Estagiário. Aí que você toma no botão. Nossa, você só pega B.O. Nossa, só B.O, mano, pra você resolver. Ah, vai lá em cima lá, entregar um trem pra mim. Aí você ia lá em cima lá, porque quando você descia tinha 10 papéis na sua mesa. Aí às vezes eu fazia as malandragens, né, mano? Porque eu atendia telefone, aí muitas vezes eu deixava fora do gancho, assim, ó. Tá ligado? Quem nunca fez isso? Ah, você tá ligado, né, mano? Não vou atender agora, não. Pá. Aí a gerente chegava, ué, por que que tá ocupado aqui? Eu falei, ué, tava no telefone aqui. Tava conversando, né? Não trabalhou, né, velho. Fiquei naipa. Aí você se mandou, aí você se demitiu. Aí eu me demiti. Beleza. Aí o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro pra microfone, pra porra nenhuma. Só que um camarada meu, ele tinha um microfone que era USB arcano. Não sei se vocês fragam ele. E ele usava pra julgar jogo. Aí eu virei pra ele e falei, irmão, na humildade, você não me empresta esse microfone uma semana pra eu gravar minha mixtape, não? E ele me emprestou. Caralho, você já... O bagulho era mixtape? É. Eu já tava com esse plano na cabeça já, tá ligado? E... Isso foi... Na real, eu gravei nativo. Que é o refrão da Ufa, tá ligado? O Jonga modificou as paradas. E... No celular, no fonezinho de celular. Bota fé? Só que aí depois que eu tive a conexão com o Jonga, de, tipo, gravar com o Jonga, eu falei, mano, eu preciso fazer um bagulho antes que essa música solte, pra que quando ela soltar, a rapaziada pesquisar de mim, e ter um tanto de fita lá. Uhum. E aí que eu acertei a meia dama. Ah, já foi nessa primeira mixtape? Foi. Tá ligado? A meia dama também é gravada de foninhozinho? Não, ela é de um microfone emprestado menor. Tá ligado? Porque na hora que eu já tinha feito o feat com o Jonga, ele falou, mano, vai lançar daqui uns meses. Aí eu fui fazer meu corre. Tá ligado? Mas como que foi essa conexão com o Jonga, caralho? Você tava começando... Ô, mano, eu tava no show do BP, mano. Tá ligado? Olha como é que a vida é. É... O BP, ele ia fazer um show na Groes, um lugar que a gente sempre fazia lá em BH. E aí o que aconteceu? É... Eu virei pro BP e falei, ô BP. Eu nem conheci ele direito, Bota Fé. Falei com ele, ô, mano, deixa eu fazer a participação no seu show, tá ligado, mano? Só uma música lá e pá. Ele, na hora, lógico, lógico, lógico. Beleza. Aí eu fui fazer o show lá com ele. Mano, a casa lotou. Bota Fé, lotou. E cheio de amigo meu. Porque, tipo assim, eu nunca tinha feito um show, mas meu som de cloud, mano, meus amigos tudo ouvia. Tá ligado? E todo mundo tava louco pra um show meu. Aí, olha que viagem, mano. Eu ia cantar outra música. Eu ia cantar... Tipo, eu podia cantar uma música. Aí eu ia cantar outra, só que essa outra deu ruim. Aí teve que ser a Nativo. Que é a refrão da Ufa. Tá ligado? Então a outra deu ruim. Foi a Nativo, tipo assim... De última hora. É o destino, tá ligado? Deu ruim na outra, é a Nativo. E quem que tava lá do lado? O Jonga. Ele tava no show ou ele tava no palco? Ele tava no show. Ele tava, na real, ele tava no palco. Mas que ano foi isso que com... O Jonga já tava o Jonga, com o Jonga tava... O Jonga já tava o Jonga. É... Caralho, mano. E aí, eu lá, né? Tipo assim... Caralho! O Jonga tá me assistindo, mano. Da que é naipa. Aí, quando começou essa música, mano, ele entrou no bate-cabeça. Eita porra! Foi mesmo. Ele ali, ó. Ele fotografou a primeira foto, que tipo assim, eu cumprimentando o Jonga. Tá ligado? Eu sou o cara das datas. Que ano foi isso? Porra! Aí, fudeu. Ajuda a nós, cara. Deve ter uns fãs querendo saber... Aí, produtor. Gostei de ver. É, antes do menino que queria ser Deus, né? É. É, antes. 2018. Aí, ele me ligou, mano. Aí, você tá ligado, né, mano? Na hora que o Jonga me ligou, mano. Aí, eu já na hora, eu tava na... Tipo, na sala com os moleques, assim. Eu falei, cala a boca, todo mundo que o Jonga tá me ligando. Seus filha da puta. Aí, eu já botei no Viva Voz. Aí, ele falando assim, comigo aqui. É... Eu quero que você participe do meu álbum. Eu vou usar aquele refrão seu da Nativo. E eu vou colocar o C e o Santi pra rimar junto comigo. Aí, eu já tava assim, tremendo igual um chihuahua. Mano. Tá ligado? Tremendo, sim. Aí, o que é isso, mano? É lógico. Tô dentro. Meu Deus do céu. Por favor, cara. Caralho, ele gostou muito do refrão, mano. É, mano. E ele postou... Deve ter ficado muito na cabeça dele. Ele postou, mano, várias vezes. Tipo, minha nova música favorita, pá. E eu lá, mano. Emocionadão. Falei, caralho, mano. O Jonga curtiu esse bagulho, pá. Aí, nós foi pro estúdio, gravamos, pá. Eu nunca tinha ido naqueles estúdios que tem um espelhão cabuloso. Aquele que divide. E o produtor do outro lado. É, mano. Aí, o Coyote lá também. Coyote. Coyote é brabo, né? Nu. E eu só vendo aquela cena lá, mano. Fui gravar naquele espelhão lá. Falei, porra, tô no estúdio profissional, mano. Gravava lá em casa, lá no fonezinho de ouvido, celular. E foi a primeira vez. Então foi assim, Sinoca? Mano, que doideira, mano. Pois é. Eu, porra, não imaginava que foi assim, mano. Mano, se você for olhar meu som de cloud lá, tem um trilhão de música. Porque, no começo, eu sempre nunca... Porque, realmente, eu precisava muito do dinheiro. Mas eu sempre fiz isso por amor. Tá ligado? E, querendo ou não, virou uma parada que girou dinheiro pra mim. Ok. Só que, no começo, eu fazia questão de só meus amigos ouvirem minhas músicas. Só. Mas você já conseguiu ganhar um dinheiro só com assim? Não, porque eu não tinha descobrido bagulho de royalty, de monetização, nada, mano. Só apostava. Só apostava. Aí, tipo assim, um amigo mostrava pro outro, mostrava pro outro, mostrava pro outro. E foi um marketing boca a boca, mano. Tá ligado? Que fez lotar o primeiro show meu. Que é o melhor. Marketing. Caralho, mano. E aí, tipo, foi exatamente isso que aconteceu, mano. Aí, depois, eu descobri a monetização. Até então... Mas e você usava o quê? Pra te divulgar o Twitter, Instagram? O Twitter foi importante pra caralho. Porque eu soltava as faixas no som de cloud e eu postava no Twitter. E no Twitter, rapaziada... Mano, todo mundo curtia pra caralho, mano. Tá ligado? Tipo... Dava RT pra caralho e eu, tipo, na época, emocionadão com o bagulho, bota fé. Que eu não sabia que ia repercutir tanto assim em cada música que eu soltava lá. E aí foi, mano. E aí foi. Eu fui soltando, 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 soltando. Até que eu lancei minha primeira mixtape. A docas, que tem a minha dama. Tá ligado? E aí, só continua aí, mano. E aí, só continua aí, mano. E aí, só continua aí, mano.